É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e não tem como nós não falarmos em Páscoa. E quem é que disse que a matéria pura não tem aquele presentinho para Páscoa? Exatamente, Carmen. Então, hoje eu trouxe uma sugestão. Sabe aquela pessoa que não quer dar o chocolate de presente? Ou porque está de dieta, ou porque é mais fitness? A gente trouxe uma ideia maravilhosa de Páscoa. É só botar um papinho aí. Isso, a gente faz a embalagem de presente, né? Que é o colágeno verissol em gomas. Então, como é que ele é, Carmen? Para quem gosta de um docinho depois da janta, para quem fica ansioso e quer dormir bem. E sabe o que ele faz, Carmen? Ele é um peptide de colágeno. Qual é a diferença dele? O peptide de colágeno é a parte do colágeno específica para tratar unha, cabelo e pele. Ai, que bom! Então, ele melhora a flacidez da pele, ele deixa o cabelo mais firme, mais sedoso, mais bonito. E ele deixa a unha bem firme. Então, para quem tem a unha quebradiça, é um excelente produto. Me diz uma coisa, Karen. Quantos que são indicados por dia? Tem um mínimo? Uma goma por dia, Carmen. Tu já come aquele docinho, aquela luz doce. Já tá o docinho, aquela coisa assim, passa aquela ansiedade por doce, né? E tá comendo algo saudável. É, o cheirinho tá ótimo daqui. Isso, são umas gominhas, elas são muito boas. É uma gelatina, ela é feita em gelatina, né? Carmen, até abro para te mostrar, ó. Ela é uma gelatinazinha, que ela é muito gostosa. O cheirinho é ótimo. E a gente come o docinho, na hora, um pouquinho antes de dormir, passa aquela ansiedade. E tem todos esses benefícios. E tem todos esses benefícios. Para a pele, para a unha, para o cabelo. Então, a gente aproveita e faz um tratamento. Claro. E não tem nenhuma contraindicação, Karen. Não, não tem contraindicação. Ele, além do colágeno verissol, Carmen, ele tem também biotina, ele tem silício orgânico. Então, ele tem todas as vitaminas que a gente precisa para reestabelecer nosso organismo. Ah, show. E nada melhor do que ganhar de presente ainda de Páscoa. Com certeza. Já pensou? Essa é a nossa ideia inicial agora para Páscoa, né? Tá, e uma perguntinha. Se a pessoa que está nos assistindo quer presentear alguém, mas ela está sem tempo de ir na matéria pura, o que ela faz? Ela pode nos ligar, mandar WhatsApp, falar com a gente pelo Instagram. E a gente ou envia para a casa dela ou para a casa da pessoa. Ela faz o Pix e envia para a casa da pessoa. Ela faz o Pix. A gente tem link de cartão, então pode ser pago no cartão também para quem está longe. E a gente envia para a casa da pessoa. É uma facilidade, né, Karen? Isso. E se ela quiser, a gente faz até o cartãozinho. Ai, bárbaro. Pode expor o recado que quer, a gente põe junto um cartãozinho. Uma matéria pura é demais, né? Por isso que quando a gente lembra de farmácia de manipulação, não tem como não lembrar da matéria pura. Porque além da seriedade, da qualidade dos profissionais que estão lá, a gente recebe todos esses mimos e essa atenção, né, Karen? Isso. E é com carinho, é uma coisa pensada, né? Tanto é que todo mundo diz, o que tu vai falar na Páscoa? Se for falar de algo, não seja o chocolate que tem de substituir. É, às vezes tu não quer dar também um outro presente, muito mais oneroso. Esse é um presente super carinhoso, porque tu tá mandando cuidado para quem tu ama. Exatamente, vai cuidar de quem a gente gosta. E cuidar muito bem, né, da pele, da unha, do cabelo. A pôr a matéria pura, sempre, né? Sempre. Gente, só mais um recadinho. A matéria pura sempre se preocupando, assim, com lançamentos bombásticos. E vem um lançamento aí, Karen, eu sou boca grande, eu tô quase com vontade de contar. Mas assim, ó, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vai demorar ainda um pouquinho, mas é uma coisa maravilhosa. Ainda tá em teste. Eu já disse, é só a primeira da fila para usar. Então, ó, fiquem aguardando.